E hoje eu já começo o vídeo com uma pesquisa rápida. Vocês estão gostando desses vídeos que eu estou fazendo agora de fuga? Aqui no modo copychase, tá bom assim? Vocês querem coisas diferentes? Dá um pause no vídeo aí e comenta aí, pra mim, pra mim saber. Se não vocês esquecem, pode ser que vocês esqueçam. Então beleza, continuando aqui, começando a minha fuga com o Hot Knife. Eu acho que essa foi a minha primeira fuga bem sucedida com ele. Olha ali, os carros estão passando por dentro de mim porque tá aparecendo ali sem colisão. E agora tá com colisão ativada. O server tava lagando um pouquinho, os malucos vieram atrás de mim aí. Vocês patelaram na parede. E eu me mandei com o Hot Knife que meu PC tava dando umas travadas aí. Eu tentei mandar um golpe aqui, ó. Um migué aqui por cima, mas o cara me acertou. Não deu certo, achei melhor sair dali e não tentar de novo, né? Porque eles ainda estavam em oito viaturas. Oito policiais sedentos por sangue querendo me pegar. Não vou dizer de onde eles iam tirar sangue de mim, porque eu acho que o horário não permite. Mas tudo bem. Ah, aqui, querendo armar uma arapuca pra eles aqui no posto de gasolina. Mas eu acho que ninguém é tão bobo assim pra cair nisso. Quer dizer, pode ser que caia, né? Mas esses não caíram. Beleza, ainda temos ali oito policiais atrás de mim. A minha voz pode estar um pouco diferente hoje, porque eu tô com uma gripezinha, o nariz trancado. Porque eu andei de moto nesse friozão aí. Então, acabei ficando um pouquinho resfriadinho. Não sei se vocês se importam com isso, mas tá tudo bem. Acabei falando. E aí, eu pensei em fazer aquele pulinho da hora ali, ó. Só que daí o cara apareceu na minha frente e eu achei melhor abortar a missão. Passei aqui por dentro do shoppingzinho a céu aberto. Shoppingzinho Brazuca aí, ó. Em plena San Andreas. Shoppingzinho que tem nas pequenas cidades. Aí me bateu uma fome. Eu pensei, será que dá tempo de passar aqui no Mac Burger Shot? Cheguei a parar, mas acho que não tinha ninguém. Quer dizer, cheguei a passar ali no drive-thru, mas não tinha ninguém pra me atender. Então, eu me mandei. Fazendo uma pose aí, ó. Colocando a câmera meio perto do carro pra fazer uma thumbnail legal. E quase que o cara me acertou de frente. Ele sem ouvir, mas o meu sentido aranha tá em dia. Aí os caras começaram a rodar ali, igual umas bailarinas, bem louco. E eu fugindo aqui, né. Aí o maluquinho conseguiu chegar de frente comigo aí, ó. Uma galera dentro do carro. Temos três malucos dentro do mesmo carro. Acho que foi isso. Eu não contei errado. Eu já corri aqui pela praia, do lado do rolo de marcar areia. E o cara passou direto, né. Ele tava me passando, eu dei uma freadinha e ele se mandou. Vamos lá. Esse carrinho é meio ruim, eu não é na areia. O negócio é, o negócio com esse carro aqui é asfalto. E olha lá ainda, porque ele é meio ruim. Ele só é raro. E tem uma aparência legal. Mas não é muito bom esse carro aqui, não. Ele é, é, é. Só um calhambé que cheio de escapamento pra fora. E uns grafite. Olha aí, passei debaixo da antena pra ficar legal. E agora vamos tomando distância da galera aí. Eu acho que eu tomei distância, na verdade, porque tava dando lag. É isso aí, vamos tomando distância. E de repente o maluco tá colado em mim. Olha aí. Eu olho pra trás. Tem um doidão na minha cola, acho que o lag passou. Agora vamos mandar uma manobrinha aqui, tipo o Zuman. Ó, freadinho, o cara passa direto. Uêêê. Foi embora. Como é que é? Marcos Play. Uuuuh. Tô um pouco desafinado hoje. É, mas pelo menos eu não tô tossindo, né. Então tá, vamos correndo aí pelo meio da grama. Pelo gramadão, por esse campo de futebol meio de lado. Cheio de pulos aí sem trávio. Dei uma freadinha pra ver o que ia rolar aqui. O maluco tá na minha cola. Eu ia pular pra dentro do aeroporto, mas acabei não pulando, porque eu tava meio devagar. E aí continuei a minha fuga na direção que eu tava indo já. Vamos subindo aqui. Eu pensei em subir ali pra cima da fazenda, mas acho que eu vou tentar isso outro dia. Nossa, quase que o cara me fecha. Tomei um baita susto. E agora vamos continuar aqui na reta do soltinho, só nos pulinhos. Bem louco. Vamos aqui pelo túnel, me dar imagens. Minha gata me ajudando a narrar o vídeo aqui. Olha a Meg, essa aqui é a Meg mandando um oi pra vocês em gatonês. E é isso aí. Subi na BR com os homens na minha cola. Agora é a PRF que tá atrás de mim, né? Porque aqui é a rodovia. E o maluco veio pra mim pegar. Ih, não conseguiu. Ó, levou uma fechadinha. Levou outra fechadinha. Levou mais uma fechadinha. Mais outra fechadinha. Ih, só nas fechadinhas. Aqui é o som, não é a pisadinha. Aqui é a fechadinha. Só na fechadinha. Fechadinha. Olha aí agora o... O grande movimento do... O cara audaz. Eu sou muito audaz. Olha aí, subindo no arco da ponte, bem louco. E os policiais vieram atrás. Os caras são corajosos. Vieram na minha cola. Olha aí, tô terminando de subir a parada aqui. Vamos dar uma paradinha. E olhar como é que tá a bagaça. Temos um carro da polícia lá embaixo. Um policialzinho subindo aqui que já tá chegando perto. Temos cinco policiais vivos. Vamos continuar aqui. Opa, quase que eu caio. Ui, quase que eu caí de novo. Vamos descendo aqui. Vamos lá, vamos lá. Olhando pra trás, parece que alguém caiu, hein? Um desceu com tudo. Ó, quatro policiais vivos. E tem um outro maluco ali. Ih, ui. Puf. Virou pastel, já era. Temos três agora. Agora que eu reparei que eu não tinha dado nenhum tiro ainda. Quase que eu fui preso ali atrás. E olha ali o policialzinho. Vamos assistir de camarote aqui. Opa, vamos tentar fugir. Vamos olhar pra trás. E correr pra frente. Olhar pra trás e correr pra frente. Dar aquela olhadinha. Vamos parar aqui. Daqui a pouquinho a gente para. Vamos, vamos, vamos. Temos três malucos ainda. Nossa, parece que eu esqueci o que eu fiz nesse vídeo. Ih, eu escapei. O tempo acabou. É, então eu consegui escapar a pé em cima da ponte. Eu sempre quis fazer isso. Agora olha só esse maluco que tá fugindo de mim. Ele tá indo por uma rua. Que é a saída dele. Se ele seguiu o asfalto, ele é obrigado a fazer uma volta e vir por esse asfalto que eu tô indo na direção aqui, ó. É, essa aqui já é a parte dos melhores momentos, beleza? Aí eu vim aqui, joguei na frente dele. Ele pra desviar de mim acabou perdendo o controle. E saiu ali pra baixo e perdeu o carro. Aqui foi 50% minha ação e 50% dele, né? Erro dele e minha habilidade de trancar o cara. Eu fechei só metade da pista e ele errou o caminho. Acabou sendo preso. Vamos pro próximo vídeo de melhores momentos. Ah, aqui é o Caputino. Nessa parte, ele já tinha escapado de mim porque eu tentei dar uma de perto com ele. E acabei perdendo meu carro. Aí eu mandei uma mensagem pra ele ali. Faz um pulão aí, legal. Ele mandou isso aqui, ó que doideira. Não quis nem saber. Se jogou sem olhar, sem saber o que tinha na frente e acabou perdendo o carro. Faltando uns 30 segundos pra acabar a fuga dele. E ele se mandou a pézão mesmo. O policial ali, muito esperto, parou o carro perto dele. E veio atrás. Tentando dar um tiro. O tiro pegou nele na tela aqui que eu tô assistindo. Mas ele não perdeu energia. O tiro pegou de novo e ele não perdeu energia. Eu tava começando a achar que ele tava hackeando. Só que daí ele passa de novo perto do policial, toma um tiro ali. Eu vi que perdeu energia. Eu acho que era só um pouquinho de lag. E aí ele conseguiu escapar. O caputino. Agora o próximo. O próximo vídeo sou eu. Um dos melhores momentos. Esse vídeo aqui eu já tinha... Esse aqui era o começo da fuga. Eu fui tentar subir no telhadinho ali e acabei me atrapalhando e caí aqui desse canto. Tá beleza, sem problemas. A polícia também não conseguiu subir aqui. Aí eles ficaram ali igual umas baratas tontas. E eu tava ligado que uma hora alguém ia subir no capô de um carro e ia pular aqui em cima, né? E o policial veio mesmo. Ele podia ter me prendido. Mas aí eu tive que sair correndo e mandei um Tony Hawk aqui. Um flip. Olha lá. Saindo de fake agora. Indo de ré. Fuga de ré agora. Só pra sacanear os homens. E beleza, né? O cara achou que eu ia pular lá pra baixo e se adiantou. Aí esse outro aqui veio atrás de mim. E lá pra frente, depois de um tempão, eu tava escondido aqui atrás, ó. E os malucos vieram devagarinho atrás de mim. O caputino tá ali de novo, né? Aí beleza. Eu falei, já que você tá aqui dentro do esgoto, eu vou sair, né? Dei um pulinho ali pra fora. E os caras ficaram ali embaixo me olhando. E eu olhando daqui, né? Só de zoeira. É, esqueci, cara, que tinha cinco policiais atrás de mim. Quando eu olho, olha só. Tinha um maluco aqui já batendo no meu porta-mala, bem louco, me empurrando. E eu dei uma vaciladinha. O cara conseguiu me jogar lá pra baixo. O caputino me travou. Tacaram fogo no meu carro e me prenderam. E então é isso. O vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E tchau! Tchau!